mordida aberta então nós sempre vimos tem que ver lá a região anterior não adianta meu você fica usando elástico você fica usando elástico na região anterior não vai beleza cheguei aqui tá então se você intrui molar tem como que você pode intruir usando a barra barra de intrusão maxilar professor edson e pronto essa barra é espetacular quem quiser saber vai no youtube também vale a pena tá outro aspecto obrigado viu jolene outro aspecto você vai intruir usando se você não for usar barra barra stpa não chama a barra bimi eu já mostro tá daí se você vai intruir os molares você vai usar sem a barra dois exercícios certo e por palatino para fazer essa intrusão então vamos lá eu tô aqui com esse jovem aqui e aí vem na morrida aberta do jovem ó não adianta se eu usar elástico claro que ele tem vai ter que fazer uma reeducação da língua isso tá bem claro para ele né ele sabe conversamos essa semana ainda mas pensa no seguinte esquece aqui na frente tá esqueça você tem que visar aqui ó e aqui então visa lá bonitinho aqui ó ó tá vendo tá vendo ó ó lá izc elástico de classe três pode usar no canino até o izc ou nesse caso aqui no tubo do molar correto e aqui usando ela cic para fazer essa intrusão não é muita coisa não tá pessoal 1 milímetro nós estamos falando de um milímetro você vai fazer essa mecânica de intrusão aí foi cinco meses bem na maciota né você vai trocar um elo de elastique grande bruno a silvana vera olá doutor pode ser no izc e barra transpalatina pode daí você não coloca nada por lingual desculpa por palatina só vai no izc também ok olá izc mas se eu só usar nesse caso só para o vestibular eu vou ter uma intrusão e uma a vestibularização eu não quero isso então eu preciso controlar pelo pela região palatina e aqui eu posso usar dois e o elastique seguindo aqui o elastique da zona t lembra da zona t bonitinho aqui até esse molar posso colocar até outro elastique daqui até aqui também ou pode ser um elastique único ó daqui até aqui e até aqui certo grande fernando manhãs aí tudo bem o elastique vamos lá quem perguntou silvana é de que a ubicação silvana a que país porque se for em brasil melhor melhor cadenha melhor elastique é da tipi ortodontic correto se for em peru ortoclastic peru ortoclastic um elastique espetacular esses dois são tops que mentos a argentina mire doutora creio que no ai ortoclastic em mendoza argentina e o conoco mendoza hermosa cidade hermosa muito bom mendoza muito bom mendoza espero ir para mendoza e encontrar conhecer você doutora então o elastique aqui ó sem medo sem medo de ser feliz tá muito tranquilo zona t palatina é uma região muito segura olá olá mais ou menos três milímetros da sutura uma região parasutural correta tierra do sol e buen bino exato grande abraço aí fernando manhã sempre junto aí também trabalhando pra caramba los esperamos com assadito oh gostei com bino e assadito vamos voltar aqui graças doutora olá elastique e elastique você pode usar um único única cadeia ou cadeia dupla dupla 150 gramas para fazer esse mecanismo de intrusão vocês estão entendendo vamos ver as perguntas aqui que choveu solo elastique em seis aqui sim né silvana mas poderia usar se você quer intruir ou intruir só um lado você põe os botones boton em pré-molares também não é problema pode repetir por favor bruno você captou aí bruno tá pedindo para repetir é intrusão bruno ok intrusão posterior para mordida abierta boa noite boa noite araci isso aí pessoal chegando vamos voltar aqui então tamo lá ó que que é região para sutural não é na sutura é três milímetros dela e aí a você vai entender por vestibular olá essa é a zona t é uma zona muito interessante correto você vai entender já viu bruno então então essa zona t descrita pelo Ludwig pelo Benedict Wilmes em esse artigo é de 2016 então essa zona t é muito importante essa zona t tem perda de para de mini implante em 2% é a melhor zona para colocar o dispositivo tá pensa que não tem raiz de dente pensa que o máximo que vai acontecer é perder o parafuso então uma região espetacular vocês viram a bateria de casos de caninos por paladar por pálato que eu que nós mostramos todo esse tempo é tudo no pálato né então voltando aqui olha lá zona t legal mil novecentos e desculpa dois mil dezesseis de t-zone meridian versus paramedian exercício of palatomine implant artigo assim de cabeceira se você quiser esse artigo tem lá no no grupo cerrado de telegram ah pessoal recado antes que eu esqueça aqui hein é importante isso aqui vou até desativar o comentário faltam sete dias segunda terça quarta quinta sexta faltam seis dias para a a início da semana domine os mini plant sete dias desculpe basta clicar no link na nossa bio para cadastrar e participar vocês vão ver muita coisa interessante nós vamos abrir mais ainda as loucuras no bom sentido você vê que sempre falando de ciência material tratamento complexo porque o que nós queremos é transformar o complexo em casos de rotina tá então essa semana ahm vai ser excepcional sábado eu e rodrigo milani live histórica histórica porque nós não temos mais o tempo compatível para fazer lives ele vive em europa e eu vivo em são paulo e os horários não dá para fazer lives nossos compromissos então as poucas que tem vão ser sempre inesquecíveis ok vamos voltar aqui então beleza então como eu falei tisor correto não precisa de esforço na região anterior é na posterior olá bruno tá vendo ela se que ela se que do tubo ela se que do tubo do primeiro molar pode ser de segundo molar para fazer esse serramento da mordida olha eu não gosto muito de usar elástico frontal posso usar para intercuspidação mas para fazer um papel de serramento de fechamento da mordida você tem que prestar atenção lá no posterior no plano oclusal que aquela intrusão na posterior fecha a tesoura na região anterior né olha lá aqui já tá finalizando o tratamento tá com fio seccional de intercuspidação repare intercuspidação o tá com fio seccional de leve uma maneira muito simples olha o exercício em posição o tá com fio seccional fechando fazendo a intercuspidação de leve porque na região anterior já fez o que tinha que ser feito claro que tem repito Tem um componente Da língua O paciente está avisado Que ele precisa Fazer uma fono Correto? Mas nós fazemos aquela intrusão posterior Acaba assim, ó Tá bonito Ó lá Depois de um mês fazendo a intercuspidação Encaixou melhor Encaixou melhor Ó Essa intercuspidação é muito simples Você põe o elástico só pra Finalizar aqui Né? No mês seguinte está assim E depois Deixa a musculatura Que encaixa ainda mais Né? Ó lá Fazendo a intercuspidação Pessoal Então depois de alguns meses Esse jovem Esse jovem Retornou na sexta-feira Retornou na sexta-feira Olha a data Dia 12 do 3 Fiquei feliz Olha lá Manteve Tá usando legal A contenção, né? Mas manteve Aí A finalização Agora que ele vai fazer a segunda parte Que é a parte da estética Tá? Então essa é a intrusão Na região Na região Posterior Para a mordida aberta Vamos ver o que aconteceu aqui Ó Vocês querem outro exemplo? Que legal Ó Pálato Não vou mostrar fácil Tá? Mas ó Início Usando o Eye System Simulando um Hyrax Hyrax Híbrido Instalação Só dois Mini implantes Na região Para Sutural Da zona T E Nove dias Olha que legal Show, né? Então Região Do Pálato Não tem erro, cara Eu não vou mostrar a foto Dessa Jovem Mas Eu O que nós vamos fazer agora? Ela vai usar máscara facial Para aproveitar a quarentena Porque é uma jovem, né? Show, não é? Vamos lá Quando você vê isso Arrepia, viu? Olha isso Vou fazer uma live Ativar comentários Desculpe Vamos lá Eu vou fazer uma live Só com casos clínicos De colegas Você entendeu aí, Bruno? Como que É a jogada Por vestibular Vou te mostrar aí Outro caso Com alinhador Tá? Claro que alinhador Estamos todos aprendendo Mas aconteceu essa semana O que arrepia é isso aqui Quando você pega Outro Grande Professor aí Profissional Olha lá Que foto, hein? Não é um show? Marcelo Segato São João da Barra Ou São Joaquim da Barra Espetacular, hein? Que foto Além de ser Ortodontista top Além de ser Ortodontista top Ele É um grande fotógrafo Doutor Grill Esse caso anterior Que do Borde A borde Não Ele vai fazer a Doutor É que ele vai fazer A estética Ele vai fazer a estética Porque tem Dentes Dentes fraturados Olha lá Vai fazer um tratamento Aqui na região anterior Pra Melhorar aqui Tem uma Carie Correto? Buenas noites Doutor Marco De Equador Muito gusto Vamos lá Bruno Disjuntor Só tem Dois mini implantes? Sim Marpe Quatro mini implantes E o Hirax Híbrido Dois Né? Fernando Manhãs Que sabe muito bem disso Por que que eu usei Dois? Porque é uma paciente Jovem E eu quis Experimentar O Conceito Do Hirax Híbrido Que Vamos voltar Ao artigo Calma aí Calma 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 O artigo Esse artigo De novo Da zona T Olha lá Doutor Vilmes Benedito Vilmes Que Desenhou Todo O Hirax Híbrido Correto Rafael Pineda Doutor Minimplantas É o paladar De seis Ocho Ou dez Depende pra que Nesse caso aí Rafael Dois por doze E eu uso Dois por doze Noventa por cento No paladar Me gosto muito Para Tração Caninos Quase Todos Tá Então Eu Gosto de um Parafuso mais Largo Ok Bruno Mas esse é do Doutor Edson Elipronte Sim É do Professor Edson Elipronte Ice System Ok Doutora Patrícia De Chile Muito Gosto Também É Então Tá Agora O que Que nós Estamos Aprendendo Mordida Aberta É interessante Viu Buenas Noites Doutora Mordida Aberta É interessante Pelo Seguinte Doutora Débora De Londres Muito Gosto Muito Gosto Não Boa 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 Madrugada Para você Está Muito Tarde Tem Muitos Pacientes Amanhã Para Faturar Em Libras E a Gente Fatura Em Reales Aqui Que está Derretido Quanto Que está Um Libra Uma Libra Boa Noite Dente Louco Uma Libra Deve Estar Quantos Reais Oito Reais Tá Ó Claro Que Isso Aqui Vocês Vão Acompanhar Esse Caso Tá Ó Mesmo Pensamento Bruno Estou Usando Izc Izc Tá Vendo Uma Libra Está Oito Reais Ó Lá Só Que Aqui Como Não Uso Elastique Izc Mas Ela Gasta Para Caramba Também Né Olá Só que Aqui Ela Ele Usa Elástico Tá Para Fazer Essa Intrusão Posterior Pessoal Eu quero Um milímetro O alinhador Não me dá Isso Um milímetro e meio Não consigo Tá Não consigo Aí Não O negócio É o seguinte É Também vai Tomar Uma cerveja Lá Quantos Transformem Quantas Libras Que é Uma caneca Lá De Cerveja Deles Aí Ferra Tudo Tá Bom Então Pessoal Pálato É uma Região Nobre Que Nós Temos Que Então Débora Gostei Assim Não é Ideia Minha De Leusa Principalmente O Journal Journal Off Aligners São Ideias Que Acontece Né Então Eu comecei A aplicar Como Eu sou Novo Né Mas Eu conto Aí Com Um milímetro E meio Pra fazer Essa Intrusão Aí Né Isso Que Eu Tô Contando Pra Ter Mais Sucesso Nesse Tratamento Aí Aquele Elástico Na Região Anterior Na Verdade Eu Falei Que Eu Não Gosto De Elástico Anterior Mas É Só Para Ó É Só Para Esse Dente Acompanhar O Plástico Certo Você Faz Ranhura Aqui Pra Prender O Elástico Mas Assim Paciente Bom Vai Ficar Em Mudando Vai Usar Os Elásticos Tá Em Casa Esse É Um Momento Bom Pra Usar Máscara Facial Elástico Que Esses Pacientes Colaboradores Eles Vão Com Tudo Aí Agora Ok Apoiei O Elástico No Botão Na Região Anterior Ok E Aqui Fiz Ranhura Ó Ó Eu Cortei O Plástico Aqui O Alinhador Com Se Baixa Rotação Pra Ele Poder Prender O Elástico Vamos Ver Se Eu Tenho Foto Aqui Ó Ó Ranhura Aqui De um Lado E do Outro Ele Prende O Elástico Aqui E Vai Lá No Botão Lado É Um Elástico Tá Na Região Olá Agora Eu Não Sabia Que Eu Tinha Essa Foto Fiz A Ranhura O Elástico Já Fica No Alinhador Quando Ele Põe E Aí Ele Só Puxa Esse Aqui Pra Assim Ah Que Bacana Vamos Lá Já Tá No Pode Abrir Fecha Pode Abrir Fecha Ah Débora Essa Técnica Mas Na Verdade Ele Tá Transferindo Tradicional Com Bracket Pro Alinhador Só Isso Aí Ok Um Abraço Aí Pro Daniel Niquini Mineiro Pessoal Maravilha Então A dica É Bordida Aberta Anterior Vamos Intruir A grande Maioria É Uma Intrusão Simples De Um A Um Milímetro Meio Nós Conseguimos Resultados Mais Rápidos Mais Estáveis Sem Muito Grande Esforço E Sem A Recidiva Ok Vale Para o Quer dizer Para o Alinhador A gente Precisa De Uns Três Anos Aí Tá Para Mostrar Casos Concefalometria Tudo Então Vamos Tendo Ideia Que Acho Que Da Ideia Nascem Algumas Coisas Aí Jovens É Isso Aí